Aqui é o gerador, tá? Oxi, oxi! Ui! Ui, ui, ui! Ui, cachorro! Ui, ui, ui! Se não fizer o bug, não vai pegar. E pronto, acabou. Se não fizer o bug do hotvider, não vai pegar. Não vai. Se até pra fazer o bug aí a galera tá reclamando, imagina sem o bug, não vai. Só se você, sei lá, cara, se você tiver a sorte de comprar uma caixa, ó, se você tiver a sorte de comprar uma caixa, tá? Comprar uma caixa, essa caixa que você comprar com uma abertura, você pegar um hotvider de level 4 e você colocar ele pra evoluir e der a sorte de se dividir amigo de verdade de primeira. Isso com habilidade boa ainda. Cara, se acontecer isso aí com você, mano, na moral, cara, joga na Mega, sei lá, faz alguma coisa. Galera, vamos entrar aqui na parede de level 4, eu vou fazer o corte desse vídeo aqui depois, pra ver, tá? Cri o vídeo que eu publiquei hoje. Você que está assistindo no futuro, deixa o like. Vamos ver aqui que isso é um pouquinho complicado, porque na outra vez que ele apareceu essa base, que tem no canal vídeo aqui, tá? Tinha uma tora de madeira bem aqui, ó. Aí eu colocava o gerador aqui e eu tentava pegar ela. Agora eu vou tentar pegar esse matinho aqui, tá? Vamos tentar colocar o gerador aqui, tá? Vamos colocar ele pra cá. Soltou. Vamos ver se vai. Agora a gente vai entrar nessa parede aqui. Tem um baú bem aqui, tá, galera? Eu tenho colocado um pouquinho mais pra trás, porque tem um baú bem aqui, ó. Deixa eu passar ele mais um pouco. Tá? Aí soltou. Deixa eu ver se agora vai. Tá? É complicado, galera. Mais um. Pera aí, deixa eu colocar... Não, não, não. Deixa eu colocar ele mais pra trás aqui, ó. Beleza. Tem um baú bem aqui, cara. Vamos ver se agora vai. Eita, nós. Você viu o baú me travando aqui, galera? Deixa eu colocar aqui, galera. Que legal. Deixa o likezão, galera. Likezão aí pra fortalecer, tá? Ó, Hotwiler. Eu não consigo interagir com ele. Nem consigo interagir com o cachorro. Poxa vida. Olha, moleque. Compra, compra. Eu quero muito dinheiro. O que vem falando? Dinheiro, dinheiro. Vamos. Ai, ai. Tá, vou pegar essas coisas aqui. Tá, quebra. Ai, meu pai. Vamos quebrar o do pauzinho? Eu não tenho o Hot ainda. Então não sou sortuda. Me dê, me dê, me dê. Deixa eu ver se tem mais baú. Vai, cara. Ai, assim, né, mano. Como diz a música, né? Fica... Tem que ficar tranquilo. Tem que ficar tranquilo. Tem que ficar tranquilo. Aqui. Sou o senhor do bondofado. Eita, nós. Echê, echê, echê. Eu não sei nem porque eu peguei tinta branca, eu já tenho lotado de tinta branca, e é muito rápido quando ele está entrando nessa parede de level 4, você vê se tem mais baús? Vamos ver se a gente localiza mais baús aqui, tem um gerador aqui, porque eu não consigo pegar ele, é uma árvore, é uma árvore, faz a eliminação dos bichos que estão ali. Moisés é nós na balada do Rick and Morty, prefiro gastar a minha sorte com o gimp de card até hoje, olha o Ricardo do likes de 87, salve Ricardo, obrigado pelo likezão, Leandro Santos, salve Leandro, fique bem-vindo mano, Palmeiras, falo Boas, Buenas, Edgard, olha aqui como asas, 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 que vamos ir para a cidade né, que desbloqueamos quando concentramos as 3 torres, depois que desbloquearam, por enquanto não acho nada, não tenho nem ideia mano, você tem alguma ideia galera? para falar a verdade, já tem esse mapa suburbia aqui, porque ela já publicou muito tempo atrás né, não sei se vai ser a mesma coisa né, não vai, não vai ter, acho que não tem mais baús não tá, ou só esses baús aqui mesmo tá galera? parede level 4, é parede level 4 só, tá vendo? beleza, opa, ah não é bancada, é bancada, é bancada, recicladora, sabe que tá lá? aqui é o gerador tá, poxa, poxa, com o chala tá, poxa e oi 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 Carl, oi oi, oi 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 Caraca, galera, como que ele fez isso? Foi Foi no quarto andar O Ross é um exercício da paciência Mas, mano, o cachorro entrou dentro da base também, galera Caraca, doideira Não, 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 não Agora foi demais Ah, tem outra baú aqui, ó Nossa, mano, o cachorro entrou também na base, cara Mano, essa... Não, 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 não Eu vou até gravar... Não, 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 não Não, cara, o cachorro entrou, mano Como que ele entrou, cara? Mano, como que ele entrou? Não tem Acho que já era aqui, tá? Já era Caraca, mano O cachorro esperto Não tem mais nada aqui, ó Não tem mais nada Não tem mais nada Não, mas... Não, não, não Não, é engraçado... Olha isso, galera Eu nunca vi isso, mano Em todos esses anos Nessa indústria vital Essa é a primeira vez que isso me acon... Mano... Será que eu vi um cachorro correndo? O que é isso? Olha lá Deixa eu fechar o jogo e quebro de novo Vamos tentar entrar nessa outra parte aqui, ó Deixa só eu ver aqui se eu consigo estar travando Vamos ver se a gente consegue entrar na outra parte Caraca, fiquei preso Vamos tentar entrar nessa outra parte aqui da base, cara É que tem aqui também, vamos ver se a gente consegue Essa eu não sabia não, mano Pra você ver, né, cara Em todos esses anos, essa indústria vital É a primeira vez que isso... Pelo menos é a primeira vez que isso me acontece, tá? Olha lá Olha lá O Black Vamos ver se a gente consegue ir Igor O doguinho Com essa convivência com o falador Aprendeu a fazer o bug da parede, né, velho? Beleza Olha lá Tá o pai, tá o filho E que viagem é essa, velho? Os doguinho passam parede Você não percebeu na base também? Estão assim, passando direto Last bug, né, velho? Ah, mas na base é uma coisa Aqui na base de invasão É a primeira vez que isso me acontece, tá? Opa Opa, aqui, ó Acho que dá pra entrar aqui É, eu acho que dá pra entrar ali Vamos tentar? Olha o Ricardo Olha o casquinho O casquinho O casquinho O buga dog Palavra do sorteio O buga dog Espero que eu logo Tu consiga Mano, esse vídeo vai ficar sensacional, tá, galera? Beleza? Esse vídeo sim vai ficar sensacional, tá? Vamos ver se a gente consegue entrar nessa parte É que tem um balbim É que tem um balbim Era pra ter colocado o negócio na moto, velho Ah, não tem problema não Não, mano Aliás, muito obrigado Quando vier o salário do outro Volto na esteira todos os dias de novo Né, Gabriel? É um mistério do dog, né? Tem roupa da Swat também Meu salário tá descarregando com 100% Tá igual o meu aqui O meu tá, quando eu tô ouvindo música Ele tá... Ele tá carregando... Nossa Já era, pai Ai, caramba mesmo Viu, mano? É É, galera É Eita Tem uma janela aqui, ó Tem que tomar cuidado Tem uma janela ali, galera Não, não O Boninho Vem pra cá, ó Olha lá Morde ele, Boninho Tem um jogo dos seus bugs, né, mano? Tem um jogo dos bugs aqui, galera Doguinho adestrado Vou pegar o celular do meu irmão Vou fazer um andar lá no bunker Eu falei, né, Black? Sabe aí, ó Já ganhei uma roupa nova Ganhei uma roupa nova, mano Nossa O doguinho cansou Tá, cara Eu tenho que tomar cuidado com a janela ali, ó Caraca, mano Olha isso Olha isso, mano Na moral Na moral, cara Considere deixar o likezão Esse não deixou ainda, tá? Tem mais pau Peraí, deixa eu ver aqui onde que tem janela Aqui ele não vê a gente, ó Ó, deixa eu ver se tem janela aqui Que vai vir um biguano Tá me acertando aqui Tem janela aqui, ó Aqui não tem janela, né, ó É que vai vir um biguano, tá, galera? Deixa eu ver se aqui tem janela Aqui também não tem janela, tá vendo, ó Ó, então aqui eu posso ter Eu posso estar tranquilo 99 Nem precisava ter aberto isso aqui P4 Tá, deixa eu dar uma pesquisada aqui nessa base Pra não deixar nada pra trás Deixa eu ver aqui o histórico Que eu tenho ela no canal Deixa eu ver o nome dela Base Pessoal, acho aqui, ó Base Player 7641 Pra ver se eu não desejo Base Player 7461 Aqui não, eu tenho aqui, ó Só pra eu ver se eu já abri todos os baús Eu vou ver o layout aqui, tá? Ah, tem uma árvore Tem esse do canto Tem um baú no meio Ó, tem esse baú aqui Tem mais um baú aqui Deixa eu ver se tem janela Tem uma janela bem aqui, ó E tem um baú no canto E tem uma janela bem aqui, ó É a janela que tá aqui E aqui no canto não tem não, ó Tá, e tem um baú bem aqui onde eu tô E não tem a árvore aqui, ó Então deixa eu quebrar esse aqui, galera 1, 2, 3 100% Tá Vamos vir pra cá, galera Ó o Big One Deixa eu ver se tem janela aqui Não tem Ó Toma muito cuidado agora nessa hora, tá, galera Já era Fechou Já era Caraca, olha os itens, galera Que eu tô... Filtro eu não preciso, tá? Mano, olha o que... Olha isso, galera Olha... Olha... Olha isso, mano Deixa eu deixar até o like no vídeo aqui Perfeito, hein Perfeito Vamos fechar o jogo A cidade, né A cidade do bunker Olha aí, galera Pô, eu fiquei com as machadinhas Agora que eu via Ah, mas não tem problema não É, eu fiquei com as machadinhas, tá, galera Mosquei E ainda trouxe ferro aqui ainda Era pra ter deixado esse ferro pra trás Mas tá bom A gente pegou as melhores recompensas ali, tá, galera Sensacional Tchau 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 Tchau